Estamos começando mais uma entrevista com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Hoje, Monserrat Martins, candidato do Partido Verde. Tudo bem? Tudo certo? Já em campo com a campanha? Tudo bem, Jeremias. Um abraço a ti e aos teus espectadores aí. A campanha já está na rua? Em relação a... Estamos, né? E, principalmente, na verdade, pelas redes sociais. As atividades de rua são mais encontro, principalmente, com apoiadores nos bairros. E os vereadores do Partido Verde são importantes para nós. Porque a gente acha que Porto Alegre tem que ter vereadores verdes. É uma coisa impressionante. Ao mesmo tempo que regridem as condições ambientais da cidade, a ausência de representação das causas verdes na Câmara de Vereadores de Porto Alegre também. Deve ter uma correta entre as duas coisas. Porque, à medida que o assunto não é lembrado, não é trabalhado. Perfeito. Agora, Monserrat Martins, justamente, o Partido Verde tem 32 candidatos à Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E é isso? Na verdade, nas questões da formalização, nem todos confirmaram. Até não saberia te dizer o número exato, mas é um número menor. Porque nem todos acabaram formalizando uma reserva de vagas para todos. Mas alguns não conseguiram vencer a parte burocrática também. São muitos líderes comunitários de todas as regiões de Porto Alegre. E são as representativas. E não é fácil enfrentar uma campanha nas condições atuais, né? É o que eu ia te perguntar. Como é que faz para bancar uma campanha de curto prazo contra candidatos com muito dinheiro? Como é que faz para ter fundos, para ter perna? Para conseguir concorrer, marcar posição e, quem sabe, fazer história? Na verdade, não faz porque não tem termo de comparação. Realmente é uma campanha muito desigual. E todas as formas são absolutamente desiguais. Tempo de TV, fundo partidário, são absolutamente desiguais. De qualquer maneira, a nossa campanha vai ser uma campanha totalmente virtual. O que até é coerente, inclusive, com o que nós acreditamos. Nós sempre acreditamos que era melhor, assim, não usar papel numa campanha. Agora, até por uma questão prática também, realmente nós não vamos fazer nenhum tipo de investimento em campanha de papel. A nossa campanha, gente, pelos meios virtuais, pelas redes sociais, pela participação nos debates, nas entrevistas, como é essa oportunidade que tu estás nos dando, de colocar aqui as ideias do Partido Verde, acaba sendo coerente, né? Realmente não vai ser nas ruas, em placas, em papéis, que as pessoas vão ver a nossa campanha. As pessoas vão ver a nossa campanha nas redes sociais. Eu ia justamente perguntar, o Partido Verde, brasileiro, porto-alegrense, é um partido de esquerda, de direita, de centro, ou nada disso? Olha, eu posso te dizer pela experiência dos apoios que nós temos recebido. É que, na verdade, a questão central, como a nossa alimentação sem agrotóxicos, a qualidade da água, a qualidade do ar, isso afeta todo mundo. Uma pessoa pode ter convicção de direita, de esquerda, de centro, ela está afetada da mesma forma. Tem uma questão gravíssima que está sendo proposta aqui, perto do centro de Porto Alegre, perto do Jacuí, que é aquela história daquela mina de Guaíba. Se for instalada essa mina de carvão, que vai contaminar a nossa água e o nosso ar, não vai selecionar assim, agora eu vou afetar as pessoas de esquerda, eu vou afetar as pessoas de direita, eu vou afetar de centro, quem não gosta de política, ela vai afetar todo mundo. Então, a questão ambiental, ela afeta a todos. Uma vez observada, um fenômeno observado na onda verde europeia, é que se observou esse fenômeno, que a onda verde é interpretada de várias maneiras. Algumas pessoas interpretam a onda verde como uma nova frente de centro-esquerda, porque é a esquerda que levantava algumas dessas pautas, mas outras pessoas observam também, na verdade, uma bandeira agregadora, que muitas pessoas identificadas com a direita também se sentem identificadas com a questão ambiental. Então, nós não fazemos essa distinção entre a ideologia da pessoa, nós fazemos a distinção entre as pessoas que têm consciência da importância do ambiente para a nossa vida e das pessoas que ainda não têm essa consciência. Na verdade, é uma coisa que vai nos afetar a todos. Se a gente esteja consciente ou não, vai afetar todo mundo. Nós procuramos não estigmatizar as pessoas, não rotular, até porque a realidade, como eu estava dizendo, a realidade exigirá todos nós. Então, respeitamos do ponto de vista de todas as pessoas e colocamos aquilo que nós achamos que é essencial. Agora, como é que vocês analisam, vocês do Partido Verde, avaliam, a gestão ambiental do governo Bolsonaro? Por exemplo, essa última medida do ministro Salles de acabar com medidas protetivas amanguezais, como é que vocês estão vendo isso? Dúvida é lamentável. É lamentável que, inclusive, seduz a uma guerra ideológica em frente a isso, dando diminuir a realidade da devastação ambiental que está acontecendo no país. Realmente, a verdade que não é de agora. Mas, minimizar isso, o problema não é grave, é lamentável, porque nós entendemos que a ação de um governo deva ser de combater o desmatamento, e não combater as notícias sobre o desmatamento. Então, é lamentável que o governo não esteja, e extremamente lamentável, esse ministro, dito do meio ambiente, mas que, na verdade, tem agido contra o meio-ministro Salles, é, com certeza, o mais lamentável de todos os setores do governo federal. Então, é absolutamente lamentável isso. e isso reflete uma crise do pensamento que vem acontecendo no mundo inteiro. Quer dizer, muitas pessoas estão tentando negar a crise climática, uma espécie de negacionismo, né? A crise climática, quando, na verdade, era dito de aquecimento alto, mas não é um termo exato, aquecimento global, porque não existe um aumento das temperaturas no verão, existe também um aumento do frio no inverno, na verdade, aumenta a amplitude, amplitude climática. O Lutzenberger dizia que a Amazônia, por exemplo, não é o pulmão do planeta, é o ar coronado do planeta, é o que regula a questão, as florestas são essenciais para regular o clima, não é? Tem essas, a própria humildade que vem da Amazônia, são os rios flutuantes, é essencial até para as nossas ações, seria muito importante que o agronegócio brasileiro tivesse essa consciência de que, para a sua própria subsistência como agronegócio, ele também é importante o aspecto de preservação. Então, tudo isso, na verdade, são informações cínicas, que, infelizmente, acabam sendo ideologizadas, não é? Em vez de as pessoas encarar como fatos científicos, fica aquela guerra ideológica, tipo, não vamos considerar isso aqui como fatos científicos, vamos relativizar, vamos buscar uma verdade alternativa, não é? Quando, na verdade, esses fatos são facilmente comprovados por satélites. O Brasil, inclusive, não é o detentor da informação sobre essa condição ambiental, tem satélites do mundo inteiro passando por aqui nessa realidade. Então, não adianta tentar tapar o sol com a peneira. O problema ambiental é um problema gravíssimo e acho de várias formas, não só com a devastação ambiental, como também com a contaminação das águas. O problema gravíssimo que nós temos aqui no nosso Guaíba é que nós já recebemos na bacia do Guaíba dois dos afluentes, os mais poluídos do Brasil. Os Sinos e o Gravataí são entre os cinco rios mais poluídos do Brasil. Agora, tu imagina, essa mina de carvão, ela tem no projeto dela colocar a poeira do carvão que escorrer pela chuva, ele tem no projeto. Isso não é um caso de acidente, isso está previsto no projeto. Eles querem fazer um canal de nove quilômetros dessa mina de carvão que eles querem construir ali em Eldorado. E esse canal vai da chuva até o Jacuí. Quer dizer, uma área de 4,5 mil hectares que eles querem explorar carvão ali. 4,5 mil hectares é maior que o município como Cachoeirinha, por exemplo. Áreas escavadas de 2 mil hectares com explosões de áreas que vão formar nuvens de poeira. E tu imagina jogar essa toda pra cá. Os ventos vão trazer aqui pro centro de Porto Alegre e vão jogar sobre o Guaíba também. E a própria água da chuva vai ser canalizada. E tem mais o rebaixamento do lençol freático tudo previsto no projeto. É um projeto de 6 mil páginas estudado pelos profissionais do Instituto de Geosciências da URGS que desvendaram todas as formas como no próprio projeto vai ser contaminada a água e o ar. Não é preciso nenhum acidente pra que isso contamine a nossa água e o nosso ar. Então, isso é um de como a crise ambiental é cada vez mais grave. Um prefeito tem condições de adotar uma política ambiental, está nas suas atribuições, tem poder suficiente pra mudar alguma coisa nessa área? Bom, no caso específico da Mina Guaíba, ela tramita junto a FEPAM. Agora, tem ações judiciais que estão impedindo a tramitação nesse momento, mas que podem ser suspensas a qualquer momento também, há uma fragilidade nisso e a população não está informada. a função da prefeitura é informar a população e promover uma audiência pública. Nesse caso da ameaça da Mina Guaíba, a prefeitura tem um papel político em questionar o governo do estado a não realização desse projeto de carvão e tem um papel de informação à população também pra que a opinião pública esteja informada desse risco. e nada disso tem sido feito. A atual prefeitura é totalmente omissa, aparentemente que é a favor de alguma forma de benefício em relação a isso, mas os benefícios do carvão são enganosos. Paga algum imposto aqui a Lima, na verdade, gera um passivo ambiental violento, vai gerar uma série de doenças alérgicas, respiratórias, tumores, porque essas micropartículas têm tais pesados que são produtoras não só de alergias como também de tumores. A longo prazo, não é uma coisa que mata rapidamente como a Covid, mas é uma coisa que vai matando lentamente pela contaminação da água e do ar. Então, o papel da prefeitura é de gestionar que isso não aconteça e informar a população e nada disso tem acontecido. Tem uma outra questão em relação ao Guaíba, que o projeto pro Guaíba foi abandonado há cerca de 15 anos, a própria qualidade de água do Guaíba, que foi prometido pro Guaíba, que existiu duas décadas atrás, que o Guaíba ia voltar a ser balneável, ele não chegou a evoluir esse ponto porque o projeto pro Guaíba foi interrompido antes, o governo do estado não cumpriu as suas contrapartidas com o Banco Mundial, perdeu esse financiamento. Nós achamos que a prefeitura deva retorno, deva fazer um novo projeto agora, passados 15 anos, do abandono do projeto anterior e provavelmente os melhores parceiros para isso seriam os da região metropolitana, porque afinal, estão aí os sinos e o gravataí que vêm da região metropolitana comprometendo o abastecimento do próprio Guaíba, né? Existe um consórcio de municípios da região metropolitana que é a que a Grã-Pau seja uma instituição capaz de buscar um financiamento para reativar um projeto para a Guaíba, não deve ser só do município de Porto Alegre, porque na verdade a CIDA atende a 40% da população do estado que está concentrada na região metropolitana. Então, nós entendemos que a ação do presidente de Porto Alegre buscasse a articulação junto à Grã-Pau para um grande projeto de financiamento, captação de recursos federais, captação de recursos internacionais como de fato havia. havia no projeto abandonado e tem que ser retomado. E para não ficarmos nessa dependência de governo do Estafim, acredito que a Grã-Pau seja suficiente para retomar esse projeto. A esquerda no poder tem feito melhor do que a direita em relação ao meio ambiente? Olha, olha, Juremir, eu realmente eu não me guio desses critérios de direita ou esquerda, porque se tu pensar bem assim, os piores poluidores do mundo são os Estados Unidos e a China. Já parou para pensar qual é o pior poluidor do mundo dos Estados Unidos e a China? Quer dizer, a China seria um governo dos Estados Unidos de direita? Aqui no Brasil nós tivemos um retrocesso claro, por exemplo, no governo Dilma, onde havia grandes matadores que foram apoiados por ela, na sua linha do seu pragmatismo, o governo atual, que é um governo de direita, realmente tem sido péssimo para o meio ambiente, inclusive ele alega ser um governo militar, mas a informação que nós temos em relação à questão ambiental, os próprios governos militares dos anos 60 não eram tão nefastos para a questão ambiental atual, quer dizer, não é, eu não sei se o que caracteriza a negligência, o descaso do governo significa ser por ele ser de direita ou ser pela falta de visão desse governo específico, que eu acho que não representa nem mesmo todos os militares, já houve militares no país como o Marechal Rondon, Marechal Rondon era um militar com uma consciência ambiental, várias, inclusive, várias áreas de proteção se constituíram o mesmo dos governos militares, então, esse governo atual, ele é muito mais, tem sido muito mais negligente com a questão ambiental que os próprios governos militares que ele diz defender, né, e nós conhecemos muitas pessoas que dizem de direita, de esquerda, mas que tem a questão ambiental como uma questão cara para si, né, então, eu não entendo que a questão ambiental se resume com a questão de direita ou esquerda, eu acho que é uma questão de consciência humana, não é, eu acho que essa própria dicotomia entre direita e esquerda é polarizada porque há ideias boas que podem vir de todos os lados, por exemplo, o SUS, o SUS é uma ideia de direita ou esquerda, o SUS é uma coisa boa para todos, né, a livre concorrência das tele, das telecomunicações, por exemplo, é uma ideia de direita uma ideia de esquerda, mas foi uma ideia boa para todos, a concorrência nas telecomunicações foi uma coisa boa para todos. A direita não costuma ser muito fã do SUS, eu acho que se a direita pudesse... Pois é, então, se o SUS veio da esquerda, o SUS é uma interessa para toda a população, mas provavelmente foi a direita que defendeu a liberdade de concorrência na telecomunicações que é uma ideia que está dando certo, parece que a concorrência das telecomunicações é uma coisa boa para a telefonia móvel, né, então, isso que eu estou querendo dizer, podem vir boas ideias da direita ou podem vir boas ideias da esquerda, acho que o importante essas ideias são úteis para a sociedade. Vamos imaginar Porto Alegre com a vitória do Partido Verde, claro, a questão ambiental é muito importante, mas uma cidade tem mais. O que fazer, por exemplo, estou perguntando isso para todos os candidatos, o que fazer, por exemplo, com o transporte público de Porto Alegre? É considerado um problema, empresas reclamando, transporte ruim, preço caro, o que fazer para resolver a questão do transporte público da capital? Olha, nós precisamos de uma nova matriz de transportes, uma nova matriz energética também. Nós entendemos que Porto Alegre tem potencial para ser uma capital de tecnologias limpas, atraindo para cá novos modelos de empresas, atraindo financiamentos. Existem linhas de crédito federais, linhas de crédito internacionais para mudar essa nossa matriz de transportes. por exemplo, o metrô, tudo bem que seria o ideal, mas é muito caro, mas o aeromóvel não é tão caro assim. Existem projetos de viabilidade do aeromóvel para várias linhas, uma linha pela Brasil, outra a Ipiranga, outra em direção à Zona Sul, não é? O móvel, ele pode ser construído numa parceria público-privada. Os ônibus de Porto Alegre também nós poderíamos, já houve um estudo aqui com ônibus elétricos, deveríamos mudar até porque, assim, é extremamente nocivo, a gente está respirando óleo diesel na cidade, o veneno que a gente está respirando, os VLTs têm que ser estudados também, e é claro que são projetos que têm custos, mas obras de infraestrutura, obras de infraestrutura, obras de sustentabilidade, existem vários fundos internacionais que podem ser buscados. uma secretaria ambiental para o Porto Alegre é a Secretaria de Captação de Recursos. Se não ficar uma coisa muito abstrata, eu vou citar aqui um exemplo de uma pessoa extremamente capaz na área de captação de recursos, talvez você conheça a Angela Baldino, que foi ex-presidente da DVB, apegada ao meio empresarial, ela já foi secretária municipal de turismo de Porto Alegre, ela já foi educada como uma pessoa de qualificação técnica por vários governos e cidades e ela já foi secretária de captação de recursos de Canoas. Ela buscou muitos recursos para a Canoas. Então, nós entendemos que uma prefeitura tem que ter um perfil técnico, não um perfil político partidário. Então, uma prefeitura do Partido Verde é uma prefeitura que vai buscar os melhores quadros técnicos, independente de qualquer tipo de filiação, independente de atestado ideológico, nós vamos buscar os melhores técnicos para fazer a melhor gestão da cidade usando incentivos fiscais, parcerias público-privadas para atrair empresas com esse novo perfil de tecnologias limpas. Na área de energia, por exemplo, nós temos uma grande possibilidade de geração de obra com energia solar. Queria se perguntar alguma coisa? O prefeito Nelson Marquesen Júnior, valorizou bastante parcerias público-privadas para cuidar, inclusive, de parques e praças. Esse tipo de política seria mantida pelo Partido Verde ou alterada? Olha, realmente, infelizmente, o governo atual parece que é terceirizar a cidade como um todo e nós não estamos vendo nenhum tipo de critério nisso. vou te dar um exemplo onde as informações que nós temos estão funcionando muito mal. A terceirização da saúde, por exemplo, tem sido muito onerosos para os públicos. Isso já não começou nesse governo, já havia que pagavam, por exemplo, terceirizavam uma empresa para fornecer farmacêutico para o hospital Presidente Vargas, que acabava sendo mais caro que contratar o farmacêutico direitamente. Então, toda forma de terceirização, ela tem um intermediário ganhando sobre o trabalho de outra pessoa. Então, parceria público-privada é uma coisa, incentivo fiscal é outra, que são índices de gestão que podem ser muito bem utilizados. Se nós queremos atrair certas empresas não colidoras para Porto Alegre, mudar nossa matriz energética de transportes, é excelente fazer um grande projeto em colaboração com o empreendedorismo, com a iniciativa privada, buscar investimentos, atrair empresas, é excelente. Agora, exagerar na terceirização, essa ideia do terceiriza tudo, ela pode ser nociva, pode ser, na verdade, uma fonte de mau uso de recursos. Para a gente ter uma ideia, o orçamento previsto para 2020 de porquete bilhões e dois bilhões estão na pasta de saúde. Nós temos informações de que um grande parte dos volumes, por exemplo, nessa gestão foram para ruínos de vento e mãe de Deus que tem pouca gestão na área do SUS. o Moinhos de Vento fez um belíssimo trabalho lá na Restinga, com uma unidade de saúde na Restinga, o mãe de Deus gera alguns cápses, mas não justifica que hospitais recebam mais verbas que uma santa casa, por exemplo, e isso chegou a acontecer nesse governo. Então, existem muitas áreas bulosas, nós, inclusive, buscamos esclarecimento dessas informações que nós recebemos, fomos ao Tribunal de Contas ver os processos em andamento lá, particularmente a questão da saúde, mas infelizmente não tivemos acesso porque só as partes diretamente interessadas podem ter acesso a esse processo, mas nós sabemos que existem muitas denúncias do Conselho Municipal de Saúde em relação à questão da gestão de saúde alegre. Então, essa coisa do terceiro desatudo não é um exemplo de gestão. Um bom exemplo de gestão é justamente analisar caso a caso. Será que uma parceria público-privada é interessante? Nos transporte, infraestrutura, em áreas de empreendedorismo, estimulando o turismo, que é uma coisa muito boa para o Alto Alegre. É um exemplo de uma excelente parceria público-privada que nós achamos que deveria acontecer. Passam por Porto Alegre ao longo do ano cerca de milhões de turistas rumo a Gramada e Canela. Imagina se seis turistas vão a Gramada e Canela por ano. Aqueles pacotes nacionais, tem a CVC, tem uma série de agências que levam as pessoas. Elas não têm nada para fazer em Porto Alegre. O que que Porto Alegre poderia ter de atrativo turístico? Nós temos aqui o morro próximo ao Guaíba, poderia ter um teleférico, tem várias cidades, Brasil, não só o Rio de Janeiro, Poços de Caldas em Indirais, Camboriú, aqui pertinho tem teleférico que liga o morro ao mar, né? Nós podemos ter um teleférico ligando o morro ao nosso mar, isso só poderia ser feito através de uma concessão. Há prefeitura que vai construir nem o governo do estado, mas o governo do estado tem um terreno em cima do morro que poderia fazer um pequeno parque natural ali que fosse espaço suficiente para um teleférico ligando o morro ao Guaíba. Isso poderia, até para nós, Porto Alegrense, em dia de quando tu não teria curiosidade de andar num teleférico ali do morro ao Guaíba? Claro! Até para nós, Porto Alegrense, seria uma forma de lazer. É muito bonito lá. Agora, Montserrat Martins, o que fazer com o mercado público e como é que o senhor avalia a ideia de taxar veículos que entrem no centro histórico? Essas ideias de taxação eu acho que são ideias complicadas porque eu acho que a fonte dos recursos deveria ser outra. As principais formas de poluição da cidade vêm pelo óleo diesel dos caminhões e dos ônibus. Nós deveríamos mudar essa matriz energética dos nossos transportes. eu acho que a primeira medida seria rever essa questão. Inclusive, muitos caminhões que vêm para abastecimento de Porto Alegre seriam dos necessários se não estéssemos estimulando a produção de alimentos aqui na nossa zona rural. Outra questão importante é produzir alimentos localmente. Nós temos uma zona rural protegida e incentivada. Nós temos um projeto que prevê que a prefeitura adquira alimentos orgânicos na zona rural de Porto Alegre para estimular essa produção orgânica para valorizar a nossa zona rural que ela também entre no roteiro turístico como esse que nós falamos. Poder incluir o teleférico, o passeio ali no Delta de Jacuí. Já existem caminhos rurais também. Nós temos que valorizar a nossa zona rural para que ela produza alimentos para que nós possamos diminuir a distância logística da produção de alimento até o consumo. Nós temos que reduzir o trânsito de óleo diesel em Porto Alegre, diminuir o trânsito de caminhões e de ônibus mudando a forma de energia desses transportes e tornando desnecessário também tanto esse trânsito ali. A poluição do óleo diesel é pior para a cidade, no caso. Nós temos programas para estimular essa substância matriz de transportes e também para estimular a produção de alimentos locais para diminuir a necessidade de tantos caminhões de Porto Alegre para nos abastecer. Então, a solução passa mais por esse tipo de transporte do que por ter muito trânsito de carro particular no centro da cidade. Agora, o outro ponto é esse. Muita polêmica em torno do mercado público. Qual a melhor solução para o mercado público? Não, só para te dizer assim, o fato de nós queremos atacar a questão lá na base dos caminhões ônibus não significa que também possamos buscar melhores alternativas para os nossos automóveis. Só que não é tão simples, não é uma mera taxação que resolve esse problema. Isso é uma questão cultural, estratégica de investimentos. Tem que haver um projeto de mudança dessa matriz energética de transportes. O mercado público em Porto Alegre vinha funcionando bem. Ele não tem tido apoio da prefeitura como sempre. O mercado público sempre esteve no coração da cidade de Porto Alegre, mas parece que não está no coração dessa atual gestão da prefeitura, que quer realmente descaracterizar o mercado, quer terceirizar. Nós não entendemos que seja uma demanda da cidade de Porto Alegre. Esse é um modelo da atual gestão, mas nós entendemos que seja um modelo da preferência dos gaúchos. Porto Alegre está preparada para uma gestão limpa, para uma gestão ecológica, ou na hora do que interessa, os interesses econômicos, os interesses dessa ordem se impõem, como no caso do Brasil agora, e todo tipo de proteção vai se desmantelando? Os interesses econômicos existem em várias áreas, por exemplo, na área de tecnologia da informação, aqui é absolutamente estratégica para qualquer país do mundo, para qualquer cidade do mundo. Nós temos aqui a Procempa, que é uma empresa pública municipal que pode ser estratégica para Porto Alegre. Por exemplo, Porto Alegre tem um programa de inclusão digital, nós vamos precisar muito de emprego e a pessoa para conseguir emprego hoje em dia, até para o mercadinho da esquina, ela tem que lidar com algum tipo de sistema de informática. Hoje em dia, tudo é pedido por ativo. Essa pandemia acelerou um processo que já vinha ocorrendo que é a informatização de todos os setores da sociedade, mas os nossos estudantes por falta de equipamento, de redes de Wi-Fi, não completam acesso a esse mundo digital e muito menos os trabalhadores que precisam ser reciclados para isso. Então, a ProSempa é a empresa que nós entendemos que é parceira para um grande projeto de inclusão digital. Se Porto Alegre fizer um grande projeto de inclusão digital, ele vai estar recapacitando os seus trabalhadores e vai estar capacitando os estudantes para ser uma cidade moderna e capaz de lidar com as novas tecnologias, além das outras que nós já citamos também em energia e transporte. Então, uma cidade capaz, uma cidade do futuro, a cidade que não fizer isso, que não investir em tecnologias, não investir em TI, é uma cidade que vai ficar atrasada em relação ao resto do mundo. Então, nós não estamos propondo nada surreal para Porto Alegre, estamos propondo que Porto Alegre acompanhe o progresso do mundo inteiro, na verdade. Nós temos ainda cinco minutos, tem que fazer o mesmo tempo para todo mundo. Montserrat Martins, qual a estratégia do Partido Verde para a educação? Bom, a educação tem algumas questões chaves, a primeira eu já falei, essa questão da inclusão digital, inclusive os próprios professores também precisam de apoio nisso e a empresa parceira e não só para o SEMPA, nós temos excelentes empresas aqui, tem a Tecnopuc, tem a Tecnocinos, tem os profissionais da Federal que fazem bons trabalhos também nessa área. Então, nós podemos ter o apoio tecnológico aos nossos professores para a inclusão nas escolas, que tem que contar com boas redes de Wi-Fi e também tem que haver centros de inclusão digital nos bairros para porcionar escola a outros locais com boas redes de Wi-Fi e equipamentos para a população. Então, a inclusão digital é muito importante para as escolas, mas, além disso, as escolas também precisam de um projeto essencial que nós chamamos de estratégias de cultura da paz. O que inclui isso? Inclui métodos que alguns já vêm sendo usados, como a justiça restaurativa, como a mediação, como a arte inclusão, que é um projeto sensacional de um professor de arte que já transitou por várias escolas, já transitou pela fase, já teve em presídios, é um projeto sensacional que, ao dar expressão artística, ele faz o jovem sentir mais com a sua identidade mais valorizada e é muito colaborativo nas relações sociais. Nós temos que melhorar através de uma série de técnicas, as relações entre professores e alunos, que é um novo ambiente dentro da escola e também no ambiente em torno da escola, com a participação da guarda municipal. Existem várias cidades que contam também com guarda mirim, programas de combate ao bullying, a violência dentro da escola e no entorno da escola. Então, a escola tem que ser valorizada como um todo, não só a questão da sala de aula, as técnicas didáticas, não só a questão da avaliação, que tem que ser, que é um critério importante, nós não podemos abrir uma avaliação, mas também tem que ser feita de uma forma a não estigmatizar o aluno. A avaliação tem que ser um instrumento de apoio nas fragilidades e não um instrumento de fazer alguém se sentir inferior porque foi mal avaliado, é uma coisa muito cuidadosa. Mas esse ambiente todo da escola como ambiente de cultura da paz é muito importante. Hoje são muito tensas as relações entre professores e alunos. Nós temos que trabalhar nessa distensão, nessa aproximação, não é? De uma nova forma dos alunos poderem revalorizar os seus professores. Os professores precisam dessa decisão e também ser apoiados por novas técnicas, como nós estamos falando. Todas essas estratégias de cultura da paz também são instrumentos a favor dos professores e que os professores consigam enfrentar essa dificuldade e lidar com essa geração de hoje que vem de ambientes muito violentos, vem de regiões conflagradas, às vezes, por gangues. Enfim, nós sabemos que não é muito fácil e só complementar. Precisa haver uma integração também dos serviços de saúde com a escola para dar essa rede de apoio aos professores e à própria família dos estudantes. Muitas vezes são problemas que as pessoas trazem de casa, desaguam na escola, mas trazem de casa. Então, identificado esse problema com determinada família de um aluno, ele possa receber esse apoio social e de saúde. Para fechar e resumir, dá para dizer que tem três eixos na campanha a partir desta nossa conversa. Energia limpa, inclusão digital e cultura da paz. São alguns dos nossos eixos principais. Incluir também a segurança cidadã com a revalorização da guarda municipal que não tem concurso há vários anos, que está com efetivo de apenas 400 pessoas. Nós temos que ampliar o vídeo de monitoramento da cidade, que para um milhão e meio de apenas 1.300 câmeras. Então, há muitos outros projetos que a valorização da nossa zona de alimentos sem agrotóxicos tudo disse muito bem em alguns dos nossos eixos principais. E nós teríamos vários outros a acrescentar. Por isso, nós temos um programa já registrado no regional eleitoral com mais de 100 páginas que nós queremos colocar o link para consulta da população e que possam ver todas as propostas do Partido Verde para Porto Alegre. Muito bem. Vamos encerrar, Martins. Muito obrigado pela entrevista. Boa sorte na campanha, nas ruas e nas redes sociais. Muito trabalho pela frente. Um grande abraço. Muito obrigado, Juremir. Um grande abraço a ti e aos teus espectadores. Um grande abraço. Valeu.